Eu vou agora com a Jaqueline Mendonça, que tá em outro canto da cidade, tá num terminal de ônibus e vai contar pra gente, Jaqueline, que tá nessa epopeia dela sobre o calorão danado de brabo que tá e que tá crescendo cada vez mais. E a Jaqueline vai mostrar o calor de um outro ângulo, do ângulo do povo, do povão, porque Cidade Alerta é do povo, é das pessoas, Jaqueline, onde você tá, o que você vai fazer? Boa noite. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos. Tô no primeiro ponto de quem precisa usar o transporte coletivo, precisa pegar aqui no terminal. Nós estamos no terminal Praça da Bíblia e eu vou falar pra vocês. Essa telha, eu não sei se é eternite, se é ferro, independente, isso esquentou o dia inteiro, isso pegou só o dia inteiro e agora ela vai começar a esfriar e esse bafo vai descendo, entendeu? Esse calorão vai queimando a pele de uma forma tão diferente que a gente sente a diferença da temperatura quando a gente entra aqui dentro do terminal. Imagina só você, aí o povo para, sabe pra quê? Pra comprar vasilha, olha a fila aqui pra comprar vasilha de água, tudo isso por causa do calor, Branquinho, que ninguém tá aguentando mais. Pegar ônibus sem uma aguinha tá complicado, é o calorão? Calor. Tá quente? Muito quente. E vem cá. O produto é bom e é de qualidade, ó, é de parabéns. E conta a coisa, você tá pegando ônibus, tá muito quente dentro do ônibus? Tá sim. Com a garrafinha d'água dá ajudada. Ah, melhorar 100%. Aqui, meu amigo, agora é o seguinte, tá ruim pra nós, tá bom pra você, não tá não? Graças a Deus, tá bom. Pode esquentar mais o calorão? Pode esquentar, que nós vendemos mais, né? A alegria do cidadão, que tá ganhando dinheiro com o calor. Quanto que tá a garrafa? A grande é 10, a média é 10 e a pequena é 5. Essa aqui tá quanto? 10 reais. 10 real. O kit tá quanto? 25 kit. O Branquinho falou que é pra você me dar uma, pode levar lá pra... Pode pegar um aí pra você. Como é que é? Pode pegar um de presente pra levar um pra você e outro pro Branquinho lá. Oh my God! Eita, mas não vai fazer falta? Vai não, vai não, a gente vai ganhar aqui no giro aqui. Branquinho, então eu vou levar pra você um azul e vou levar uma rosa pra mim, pode ser? Que chique! Pode ser. Que chique! Pode ser, você quer? Não, rapaz, o azul vai combinar... O que é essa cinza? Azul vai combinar com o meu terno aqui e a rosa vai combinar com a sua roupa. Oh, que chique! Azul? Nossa, agradeça, agradeça demais. Oh, eu quero azul aí. Você agradece? Essa aqui mesmo, azul? É azulinha. Você tá bem? Eu lembro, você é aquele homem lá, né? Isso. Você tá bem hoje? Fala pra ele vender o peixe dele aí. Eu tô gravando, né? A gente acaba que a gente... A gente até reencontra as pessoas em um dia triste, aí outro dia mais alegre, né? É, graças a Deus, né? E ele tá aí na luta, né? Nada pra Deus é impossível, né? Nosso povo é guerreiro. Eu tô muito orgulhosa de te ver trabalhando na luta, né? Coisa bonita. Ó, vem comprar dele aqui. O kit tá saindo 25 reais. Tá mais barato aqui do que lá no chinês. 25 reais, gente. Venha pra Praça da Bíblia. Vamos terminar a Praça da Bíblia aqui, ó. Isso aí. Sucesso pra você aí, viu? Ó, vou levando aqui. Amigo Branquinho, obrigado, hein, gente? Boa noite pra vocês. Vamos pegar um ônibus? Vamos pegar um busão pra gente ver como é que tá a situação? Pra nós dar uma voltinha na cidade? E eu vou com a minha águinha igual o povo faz. E tomar água, viu, gente? Com esse calor, tomar água é questão até de saúde total. Branquinho, eu vou esperar um ônibus chegar aqui pra me embarcar. Eu vou falar, eu vou esperar um ônibus chegar pra eu embarcar, Branquinho. Mas eu não posso pegar um pra ir pra Goianina, entendeu? Eu tenho que pegar um eixo. Ah, Alexandre, que mané vai com Deus, meu filho? Ó, bora lá. A hora que o eixo chegar, nós vamos entrar. Cadê? Vamos lá, ó, vamos lá. Tem que correr também, então perde o ônibus, viu, Branquinho? Ó, vamos lá pra plataforma. Vamos pegar um eixo e vamos sentir na pele o que é que o... O motorista, não, o passageiro sente. Ai, Marcos, Marcos Paranha, aperta o passo. Daqui a pouco a Jaqueline vai voltar, nós vamos voltar dentro do busão. Jaqueline, pode chamar que a gente vai fazer aí um passeio no busão, mostrar como é que tá a temperatura e tudo mais, como é que o pessoal tá fazendo pra se preparar com esse calorão aí. Daqui a pouco a gente volta diretamente do eixo Ayanguera, vamos fazer um passeio. Jaqueline deu uma corridinha ali, vou deixar ela dar uma respirada, até já suou, mas também um calorão brabo desse aí. Daqui a pouquinho a gente volta com a Jaqueline Mendonça.